Amor querido, oi meu amor, oi Jejão, tudo bem Jejão? Ô amor querido da vovó, você tá aí? Eu não sabia que você tava aí. Como é que é? Como é que é? Vem cá, fala pra mim, ó. O que é que você falou aí? Garoto, tu falou comigo. Fala, Tidil. Tchau, Tidil. Tchau, Tidil. Tchau, Tidil. Tchau, Tidil. Olá, garoto. Como você tá bonito. Tidil, Tidil, Tidil. Fala pra vovó. Fala pra vovó. Por que você não quer falar pra vovó? Porque... Coisa linda, Tidil. Obrigada, meu amor. Você é muito querido. Você tá achando a vovó linda? Que coisa linda, gente. Muito bacana. É, você é muito bacana, amor. Fala pra vovó. Tá, tá, tá. Fala pra vovó. Oi, oi. Eu ia tirar esse pau e deixei pra você, Jejão. Eu sei que você gosta desse pauzinho aí. Você gostou? Uhum. Vovó deixou pra você. Olha aqui pra mim. Ai! Ai! Que asa bonita, gente. Que asa linda. Eu é bom camarada. Não ninguém pode negar. Jejão é bom camarada, Jejão é bom camarada, Jejão é bom camarada, Jejão é bom camarada. Ninguém pode negar. Vamos lá? Vamos cantar mais? Vamos cantar mais? Jejão é bom camarada, Jejão é bom camarada, Jejão é bom camarada. Ninguém pode negar Tchau, 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 tchau